Música Pesca ilegal sai barreira para a investidora internacional de Sira, a Tuhalo Investimento. Timor-Leste e a área está em um quilômetro quadrado, rio no Rio de Janeiro. Não há recurso potencial para a barra que está no Timor, mas o Beto agora se dá o que explora. Não é diretor-executivo Tred Invest Arcanjo da Silva Hateten, durante o Investor Internacional Barra Macacar que investe no setor pesca. Mas se preocupa que o Timor-Leste é o que controla a atividade de pesca ilegal. Tred investe no setor pesca, não é o Beto. Desde o primeiro governo do Rio de Janeiro, mas então na história, o Tred Record e o setor Nemos, já tudo, lá não motiva o investidor Bobocira. Então, o primeiro governo dele, o Tailândia, investe na clorofila. E o sexto governo, o investimento do Tuchina, com a Armada, com a Sano Luresi, mas isso é mais fila. Então, problema nenhum sai da. Tecnicamente, o Ministério da Agricultura, o Direção-Geral, pesca, beleza, confirma, técnica, aspecto técnico, balonebe, desafia a Sira, mas a Sira fila. Mas bem, os pontos de vista da economia, tu irá a minha ponto de vista, mas não é? Sira, lá, beleza, compete o ilegal fissim e aí, tem, tá, sim. Primeiro, tamo saída, se irá para mais e o atafor certificado, se irá para resistir a serva, operar legalmente, se irá para serem o tasa. Cada ícã tonelada que irá, se irá capta, se irá relata, em termos dados, quantidade, e depois qualidade, tem que relata, se irá para serem o tasa, e depois se irá para serem o tasa, tu irá para serem o tasa, quantidade e na qualidade, se irá para serem o tasa. Mas se não é o ilegalismo, o que é que está se declarando, se exporta diretamente para o livro, sem ser o taxa, sem relata, mas se não irá mais a ser a caro, tipo sairá mais a ser a caro. Então se não irá dizer que é o ilegalismo, não irá ser o guia. Se irá ser o mais, o investidor não irá atribuir o malandro mais. Também no mundo internacional, se é lei e valor, mas certos tipos de peixes não irá estar bem. Então, nós estamos fazendo medidas políticas. Nós estamos fazendo medidas de pesca ilegal. Também no Timor-Leste menos recursos humanos. No equipamento atuhalo, segurança e atace timor. Romano Neves, Tito Silva, XMN.